Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui é quem você fala, é o Gabriel Polino e vamos ver mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com mais um vídeo, novos eventos e novos bugs, ok? Bom, primeiro vamos verificar evento por evento para ver se está funcionando, tá? Aqui, 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 e aqui, e aqui, e aqui. Vamos lá. O reset de fundos, eu já averiguei, está funcionando, sim, tá? Está normal, normal, isso aqui não bugou. O acúmulo louco semanal também não bugou. Aqui, eu fui lá no prefeito e realmente está aparecendo o ícone secreto, o Game Soul. Aqui, o espada e o escudo, eu verifiquei, está funcionando. A recarga, você botando R$100,00, também está funcionando, você pega a arma dobrada. Esse aqui, gente, que é, aqui no fórum, fala aqui, ó, haverá um novo NPC na clareira estrelada. Isso aqui não é real, não é real. Vocês têm que vir aqui na loja, vir aqui na aba de cupons, e aqui na aba de cupons, é que estão aquela premiação, ok? Então, esse aqui foi postado de forma incorreta. A parte de galinha escandalosa, isso aqui é a complicação do só. Porque aqui, ó, fala aqui, a gente vai só começar com a galinha, e você troca e pega a gema, tá? Eles são 200 galinhas. Isso aqui não é real, tá? Isso aqui não é real. O que que acontece? Você tem que vir no NPC aqui. Muita gente estava reclamando mais cedo, e, ó, ah, mas é na fogueira. Não, gente, não é na fogueira. Como diz a imagem aqui, ó, é no mestre de eventos. No mestre de eventos aqui, ó, você clica aqui e capturando galinha. E quando você clica pra trocar as gemas, preste atenção que ele tá pedindo um cartão de troca de gema. Por que isso? Pra você só poder pegar uma gema dessa aqui por dia. E o que que você vai fazer, então, pra arrumar esse item aqui? No mesmo NPC, aqui, ó, troca, cartão troca de gema. Você pega uma vez. Cadê pra onde ficou o meu? O meu tá aqui, ó. Um cartão troca de gema. Ele não tem data de validade. Então, quer dizer que ele pode ficar no teu... Dá pra você fazer o quê? Todo dia você pega e vai largar na FK. No final do evento, você tenta pegar, dependendo se você juntar 1.400 galinhas, você troca por 7 gemas. Ok? Vamos lá pro próximo aqui. Segredo do infinito. Esse aqui, gente, eu não testei ainda, porque eu não sou... É, não estou de posse do Gothel, tá? Então, eu não testei ainda. Mas no NPC aparece essa opção. Aqui, ó. Aqui no Oficial Administrado da Guild, aqui, ó. Segredo do infinito do Cristal Nimbus. Eu não tenho item, tá? Então, eu não testei ainda. Mas no NPC está funcionando. Super moeda desimportada. Eu já fiz várias trocas hoje já. Está funcionando perfeitamente. Aqui, esse lançamento do sistema de caveira. Então, gente. Esse lançamento aqui, acho que ele só... A pessoa que é responsável por postar os eventos, acho que ele se enganou. Porque não é isso aqui, tá? Isso aqui não é o lançamento, tá? Em si, é a missão que liberou aqui na Clare. Você vê aqui, ó. Inauguração do sistema de caveira. Quando você clica, você pega uma missão. Assim que você acabar o recurso da Guild, lá no Jesus, lá no Oficial Administrador da Guild, Quando eu tiver o horário, vem aqui. Aí vem aqui, ó. Entrar no campo de batalha, daqui vai ter uma missão. Você pega e entra. E lá dentro, você concluindo, você ganha 250 X. Ok? Tia o item necessário para você melhorar a caveira. Tá? Vamos fechar aqui. Troque itens por chave hot. Ele está funcionando, tá, gente? É... Pra você trocar, você vai vir aqui. E vai aqui na Scrooge. Ok? Esse NPCzinho aqui, ó. Trocar item por chave hot. Isso já se leva 130 a mais, tá? E precisa desses itens aqui que estão listados abaixo. Evolução dos armas 75B. Isso aqui está funcionando. Quer assistir uma live mais cedo? Viu que eu também já fiz essa arma aqui. E... E está funcionando normalmente. E a evolução do Xperium também está funcionando, tá? Essa conta aqui não tem o... Não tem o Xperium tão upado para estar mostrando. Mas uma conta que eu tenho no S1. Está funcionando perfeitamente. Ok? Bonitona. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Esse aqui, ó. O pacote oficial da live. Eu já informei isso. Mais cedo na live. E também eu informei nas redes sociais que a partir da próxima segunda-feira, no caso da minha live, eu só vou poder estar sorteando um pacote por live. Ok? Um pacote por live. Então, esse pacote que é existente. E quem ainda não sabe o que vem no pacote, assiste meu vídeo de ontem de manutenção, que lá tem tudo que aparece no pacote. Ok? Bom, gente. Eu queria também apresentar o nosso novo personagem de sorteio. É para quando a gente chegar a 600 inscritos, eu vou estar sorteando... Vou até aproximar aqui. Vou estar sorteando o S100 de Gamesh. Ok? Ele é um mago. VIP5. Ó, ele está assim bonitinho. Está com 2.8kk de ataque por 2.5 barra 2.7kk de defesa e 12kk de HP. Então, se vocês estão interessados em ganhar essa conta aqui, basta se inscrever no canal. Se inscreve no canal e é sucesso. Essa aqui é a nossa nova conta para sorteio. Ok? Bom, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu.